Olá, que bom que você está aqui. Esse é o segundo vídeo da série das 5 perguntas sobre investimentos. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui com relação ao que a gente falou, mas antes eu queria dizer o seguinte, toda vida que você vai investir, você tem que ter muito cuidado com a outra parte que está trazendo o investimento para você. Se esse investimento vier de banco, aí você dobra o cuidado, porque em geral eles não trazem muita coisa que é no seu benefício, trazem mais do que no benefício do banco. Então vai ser muito mais um processo de venda em que você vai estar na situação de comprador do que num processo de assessoria, em que você vai receber um tratamento visando obter o melhor resultado. Em geral, isso vai ser muito raro. Na maioria das vezes, não vou dizer que não aconteça, mas na maioria das vezes você vai estar mais na situação de comprador. Então alguém tentando vender uma coisa para você. No caso de você não estar nessa situação, aliás, para você não ficar nessa situação, o que você precisa é tomar alguns cuidados, que dentre eles são esses que a gente vem falando aqui para chamar a sua atenção na melhor forma de encontrar o melhor resultado. Tá bom? Bom, no vídeo anterior eu falei sobre a questão da liquidez, do impacto, da questão da liquidez para você não sofrer perdas em função de precisar sacar o dinheiro antes do tempo. A pergunta de hoje é quanto custa. E por que quanto custa? Quer dizer, por que eu preciso ter isso em mente? Você precisa ter isso em mente pelo seguinte, porque um dos maiores problemas, principalmente quando as taxas de juros caem, é que o custo dos negócios, das aplicações financeiras, ele come a sua rentabilidade. Então, quais são os custos que você pode ter? Você pode ter um custo de diferencial de taxa, que maluquice é esse diferencial de taxa? Assim, o banco passa um percentual de uma determinada taxa para você. Ou a corretora, enfim, alguém passa um determinado percentual da taxa. Tem alguns investimentos que são apurados dessa forma e outros investimentos que são apurados com base em taxa de administração. O que é a taxa de administração? É uma taxa que é cobrada diariamente, mas que é calculada em termos anuais e que tira também um pedaço. A taxa de administração é sua sócia. Por quê? Porque ela tem, mesmo sem a instituição financeira ter feito nada para ganhar aquele dinheiro, ela participa de todo o ganho que você realiza. Inclusive, em operações cuja o trabalho da instituição financeira tende a zero, como é o fato de você comprar um título, você fazer uma aplicação que renda, por exemplo, a variação da taxa selic, ou a variação do DI. Então, nessas condições, o banco simplesmente, quer dizer, não tem trabalho absolutamente nenhum, a não ser pegar o seu dinheiro e comprar o título. E aí, para ele ser seu sócio, é complicado. Então, a segunda pergunta é essa. Fique sempre atento, preste muita atenção com relação ao custo daquele negócio que você vai fazer. Tá bom? Bom, então, isso era o que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje. Se você curtiu, marque aí embaixo, dê o clique aí no símbolozinho de curtir, o dedinho para cima. Também, se você puder, compartilhe o vídeo com os seus amigos, ou quem você achar que possa ter interesse no tema, e se inscreva no canal. Tá ok? Então, espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau!